O presidente eleito Jair Bolsonaro começou uma série de reuniões com bancadas de partidos. Depois de se aproximar de grupos temáticos como as bancadas ruralista e evangélica, ele tenta construir as primeiras pontes com lideranças partidárias, mas deixando claro que quer uma relação diferente dos governos anteriores. Os encontros de ontem foram com o MDB e o PRB. Juntos vão somar 64 deputados na próxima legislatura. Símbolo do presidencialismo de coalizão no Brasil, o MDB indica que dessa vez não vai pedir cargos em troca de apoio no Congresso, como afirma o líder da legenda na Câmara, o deputado Baleia Rossi. O MDB não reivindicou cargos, não tem pretensão de indicar ninguém no governo, mas tem a responsabilidade de debater uma agenda programática, que é uma agenda que possa significar geração de empregos, melhora na economia, melhora na qualidade de vida da população. Então acho que essa nova política que a população está aguardando, que tem uma expectativa muito grande, é o que nós vamos fazer em relação ao governo. Alguns parlamentares têm sugerido ao presidente eleito que, ao invés da pauta econômica, a prioridade no início do governo seja a pauta de costumes, por ser mais consensual dentro da base aliada. Mas Bolsonaro já deixou claro, a economia é a necessidade mais urgente, principalmente a reforma da Previdência. É possível que ela seja votada de forma fatiada no parlamento, pois seria, nas palavras do próprio Bolsonaro, menos difícil de aprovar. O presidente eleito disse que a forma de apresentação da reforma ainda é discutida. Nós queremos, sim, apresentar uma proposta de emenda à Constituição, a começar a reforma pela Previdência Pública e com chance de ser aprovada. Não adianta você ter uma proposta ideal que vai ficar na Câmara ou no Senado. Eu acho que o prejuízo será muito grande. Então a ideia é por aí, começar pela idade, atacarmos os privilégios e tocar essa pauta para frente. Nesta quarta, as reuniões vão ser com as bancadas do PSDB e do PR. De Brasília, Levi Guimarães. A articulação com o Congresso é fundamental para o levantamento do governo, né? É, porque tem a questão dos projetos de lei e das propostas de emenda à Constituição. As segundas exigem coro qualificado e três quintos. Então muita coisa pode ser feita via projeto de lei. Agora, e não pode errar, o que eu tenho insistido durante semanas, tem certas propostas que você tem que entrar para ganhar. Você não pode entrar para perder. Se entrar para perder, vai prejudicar todo o quadrino presidencial. E aí vai ficar refém do Congresso criminoso. Dos criminosos que ainda estão no Congresso. Infelizmente, tem alguns ainda que permaneceram lá referendados pelos eleitores. Vale destacar. Então a questão que se coloca é como negociar. Até agora tem do bem. Ou seja, não existe o edando que se recebe. Você forma o Ministério segundo indicações pessoais de confiança do Presidente da República. Sem negociar com lideranças partidárias, grande parte delas, criminosas. E o que queriam, é importante sempre destacar, é tomar os Ministérios para saqueá-los. De porteira aberta, como eles falavam, ou de porteira fechada. Ou só um partido roubava, ou havia uma socialização do assalto à coisa pública. Você tinha um ministro de um partido, um secretário-geral de um ministério de outro partido. E assim por diante. E isso é difícil fazer. Quer dizer, você romper com isso. Esse presidencialismo, que não pode ser chamado de presidencialismo republicano. Então, tem de fazer isso. Não tem de negociar com bandido. É aquilo que eu já disse um ano passado, num vídeo conhecido aí. Patriota é patriota, traidor é traidor. Não há negociação com bandido. E os bandidos que estão no Congresso não se negociam também. Acabou. Não tem... Ah, mas aí não dá para governar. Dá sim. Claro que dá. Né? Você tem redes sociais, você tem rede nacional de rádio e TV. Mobiliza a população. Cria uma nova forma de... Mostrar que para o cidadão, não se restringe a participação política aos votos. No dia 7 de outubro, no dia 28. A participação é constante. É isso que eles não entenderam. Os criminosos que ainda estão no Congresso Nacional. Que diminuiu muito. A renovação foi fundamental. Então, não dá para negociar com o Renan Calheiros. É possível você sentar numa mesa com o Renan Calheiros? Pense. Pense você que está nos ouvindo, nos assistindo. É possível? Não. Ao você sentar com o Renan Calheiros, você está legitimando o bandido. O canalho, o traidor. Não tem papo. Não tem conversa. Não se negocia com o bandido. É isso. Você vai sentar com pessoas desse tipo, vai querer negociar com o Jader Barbalho? Você acha que é possível? Quando o presidente da República, ou o seu ministro, senta com o desse, acabou. Não se... Ah, mas o Brasil fica ingovernável. Papo furado. Papo furado. O Brasil foi ingovernável durante 30 anos com bandidos. Ajudou isso nós? De alguma forma o Brasil desmoralizou as instituições. Então, acabar com isso. Não tem papo. Você conversa, pode conversar educadamente com esse baleia-roça, que é um inexpressivo. Um bobão, que não representa politicamente nada. Nada. Né? E com outros. Agora, sentar com esses traidores do Congresso Nacional, nem a pau. Não tem papo.